É bom lembrar que neste período também, ainda na presidência da CUT, em 1995, no ano em que nós comemoramos os 300 anos de Zumbi de Palmares, nós fundamos aqui no Brasil, em aliança com o movimento operário consciente das Américas, o INSPIR, que quer dizer Instituto Interamericano pela Igualdade Racial no Trabalho, em que participaram as centrais sindicais da nossa América, inclusive a Centro Nacional Americana. Nós criamos o INSPIR na Bahia, no momento marcante. E a CUT teve um papel tão importante neste período, que em 1995 mesmo, um movimento fiscal que nunca tinha feito um movimento específico, nós fizemos a grande marcha chamada Marcha Zumbi pela Vida, em que nós saímos da Avenida Paulista, num grupo de 52 malucos, que éramos chamados de malucos, a pé, e fomos até Nossa Senhora, até a Aparecida do Norte. Caminhamos por dez dias, e o grupo foi crescendo, crescendo, ganhamos a simpatia de artistas, Milton Nascimento foi nosso grande parceiro, pedi um apoio para eu falar com o arcebispo da Catedral da Basílica de Aparecida, para que o arcebispo permitisse que fosse celebrada a Missa dos Quilombos, que é um disco que ele lançou naquele período com o Dom Helder Câmara, mas a Santa Sé tinha proibido que fosse realizada este evento nas igrejas, o arcebispo concordou, então, nesta caminhada por dez dias, no último dia, nós terminamos em Aparecida com mais de 40 mil pessoas, e com a celebração da Missa de Quilombos, foi a coisa mais emocionante da minha vida, muito importante aquela caminhada, a gente parava em cada cidade, no trajeto para Aparecida, levávamos cantores, por exemplo, Leci Brandão, nós paramos na cidade, ela fez um show para a cidade, a gente parava na outra cidade e falava sobre quem era zumbi, quem era dandaro, o que foi aquela luta, uma coisa feita pelo movimento sindical brasileiro, uma marca que ficou para a história dos trabalhadores.